Laura chega daqui a três meses. Na reta final da gravidez, Nícia avalia como tranquilo o período gestacional. Para ela não ter parado, a atividade física foi fundamental. A gente só adaptou pela questão gestacional, para não ter risco nenhum, nem para mim, nem para o bebê. Mas continuou malhando, fazendo minha musculação, minha caminhada. Antes eu corria, agora eu caminho. Mas a gente vem todos os dias, assim, é frequente. Alongamento, hidroginástica, exercícios de baixa intensidade, como é o caso da caminhada, são algumas das atividades sugeridas pelos especialistas. Além de melhorar a circulação, ajudam na hora do parto, principalmente para aquelas mulheres que desejam ter filho de forma normal. Faz com que haja uma menor relação de massa gorda e massa magra. Vai aumentar a potência muscular, vai ajudar no momento do parto. Sem contar que a prática do exercício leva a uma condição de maior saúde. Então, ela beneficia tanto a mãe como o feto, que vai precisar muito da mãe no momento do parto e durante toda a gestação. Nisse tem sentido os benefícios do exercício. Quase não engordou, não se sente cansada nem inchada. Não tenho problema nenhum com circulação. A questão de respiração, condicionamento físico, eu fico mais disposta. A questão do peso também, que eu consegui controlar. Eu não engordei tanto, eu ganhei pouca coisa. Eu ganhei uns 7 quilos, eu estou com 7 meses, então acho que eu estou dentro da média. Algumas mulheres têm gravidez de risco, por isso é preciso sempre pegar orientação com os profissionais. Nisse não teve problema, mas também não faz nada sem consultar a equipe. Tenho uma nutricionista, que me acompanha há muitos anos, a obstetra, que sempre está com meus exames em dia. E aqui os profissionais também me ajudam muito, assim, com a questão do exercício, que pode, que não pode, sempre me auxiliam. Muitas vezes a gente tem recebido paciente que exagerou na carga do exercício, provocou uma atividade mais intensa, tem um parto prematuro, uma ruptura de bolsa. O profissional de educação física, fisioterapeuta, ele vai aplicar aquilo que o médico entender ser conveniente. O médico orienta que o ideal é iniciar as atividades logo após a 12ª semana de gravidez. É melhor que se dê uma pausa entre a 10ª e a 12ª semana por causa do risco de abortamento, que se reduza grandemente a carga de exercício.